Fala aí pessoal! Hoje, depois que eu saí do trabalho, eram 12 horas, eu tinha a opção de ir na academia ou não. Então, logo que eu saí, peguei o carro e tava me dirigindo até o portão da empresa e com isso na cabeça, eu vou na academia ou eu não vou? E o que me veio primeiro na cabeça, uma forte sensação, uma forte puxada pra que eu não fosse, pra que eu fosse fazer outra coisa, descansasse, isso tava na minha cabeça. Até que, no caminho ali, o que veio na minha cabeça? Que seria um dia perdido, eu não teria como recuperar isso amanhã, um dia sem fazer algo, sem fazer um esforço necessário, nessas coisas que a gente tem que fazer com frequência, com trabalho contínuo, é um dia perdido, um dia que não dá mais pra recuperar. E isso veio mais forte na minha cabeça do que a vontade de não ir. Tá? E o que que é isso, tá? Eu ouvi, eu sempre ouvi muito a máxima aquela, né? Por que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Isso é muito errado, né? Isso é muito errado pra que a gente construa alguma coisa de sucesso. Tá? Hoje, hoje eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor, o que eu puder fazer de melhor eu vou fazer hoje, porque amanhã eu não vou poder recuperar um dia, né? Amanhã eu tenho outras coisas pra fazer, outras coisas. Vou ter que dar o meu melhor amanhã de novo, tá? Isso é consistência. Isso é consistência na busca do nosso objetivo, né? Então, seja pra ir na academia, seja pra ir pro trabalho, seja pra dar um tempo de qualidade pro meu filho ou pra minha esposa. E tem mais outra máxima aqui que eu quero falar, tá? Que é aquela que diz o seguinte. Eu vou fazer o possível. E isso acaba levando a gente a fazer realmente o possível. E o que que é o possível que a gente fala quando diz isso, né? É fazer o mínimo. E eu tento trocar isso por eu vou fazer o melhor, o meu melhor. Então, usando o mesmo exemplo, né? Quando eu cheguei na academia eu ainda estava sem interesse, tá? Sem motivação. Mas assim que eu peguei um peso na mão, eu disse, né? Bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês aí, tá? Da gente fazer o melhor no nosso dia a dia, no que a gente se propõe a fazer. Então, se eu estou matriculado lá, eu vou fazer o meu melhor. Se eu estou trabalhando, eu vou fazer o meu melhor. Se eu tenho um filho, eu vou fazer o meu melhor pra ele, tá? Não vou fazer o possível, vou fazer o melhor. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.